Muito bem, voltamos com o Esporte Total. Depois do empate em casa com Itaboraí no último sábado em 3x3, o americano volta a campo hoje, aliás, daqui a pouco, às 15h, para enfrentar o Madureira na partida de ida pela Copa Rio, em sua segunda fase. Não é verdade? Tem aí, vocês estão vendo aí um cartaz aí do jogo, do americano convocando a torcida para comparecer hoje em Ângelo de Carvalho. E olha aí, é um recado para a torcida, né? O time de Josué Teixeira precisa fazer o resultado hoje, porque o jogo da volta será na semana que vem na casa do adversário. Vamos então comparecer e prestigiar, certo? Outro jogo de hoje pela Copa Rio vai reunir São Gonçalo e volta redonda no Alziro de Almeida, lá em Itaboraí. Olha, amanhã prossegue os jogos de ida da segunda fase. Goitacais vai em Itaboraí enfrentar o time da casa, dirigido por Rafael Soriano. O árbitro do jogo já foi sorteado, Elton Azevedo, tendo como assistentes Ricardo Nogueira e Rafael Gomes Rosa. Lucas Caetano será o quarto árbitro, o árbitro reserva. A torcida do Goitacais ontem já tinha praticamente completado a lotação de vans para, pelo menos, ainda haviam duas ou três vagas. Os contatos devem ser feitos ainda hoje com Fernando Bastos e Marcos Almeida. Vai daqui um abraço para Gabriel Glória, Elmo Cordeiro, Marcos Alvarenga, Davi Azevedo, Lucas Zacarias. Essa vã sairá do estádio Arídio Oliveira e Souza na Rua do Gás amanhã, logo cedo. Olha aí, gente, o castigado gramado do Ângelo de Carvalho também terá jogo amanhã. O roxinho, depois da sensacional conquista do primeiro turno da Série B2, vai receber o Ângela dos Reis da Série B1. Mas o técnico branco, mesmo com o título conquistado no domingo, ele resolveu treinar a equipe ontem. Os que não jogaram acabaram sendo utilizados num treino rápido lá no estádio Ângelo de Carvalho, mesmo com o tempo chuvoso. Além de Campos e Angra, outros jogos serão realizados amanhã pela Copa Rio. Aldax e Nova Iguaçu em Moça Bonita, América e Português em Edson Passos, Friburguense e Bangu no Eduardo Guille, lá na Serra de Friburgo. Duque de Caxias e Macaé no Marrentão, na Baixada Fluminense. Além, evidentemente, de Itaboraí e Goitacais. A gente vai falar agora da conquista do roxinho. O Campos conquistou o título de campeão do primeiro turno da Série B2. Estão vendo aí a torcida? Que bonito. Lá no último domingo, lá em Ângelo de Carvalho, a comemoração da torcida. Tem os gols aí, não tem entrega das medalhas, mas tem também os gols. Vamos ver aí, entrega das medalhas pelo representante da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Olha lá, dos jogadores, é uma alegria só, festa lá no Parque Leopoldina. Presidente Márcio Reinaldo presente. Um abraço para o Marcinho. Um abraço para o Márcio também, que é vice-presidente de marketing do roxinho. Ficou, ficou, ficou... Olha que defesa linda do goleiro do Maricá. Agora que defesa linda do Glaucio. Também no mesmo estilo. Foi o grande herói, sem dúvida alguma, da partida, o goleiro Glaucio. Até pênaltis ele defendeu. O jogo foi decidido nas cobranças de pênaltis. A equipe do roxinho venceu por 4x2 nos pênaltis, sagrando-se assim campeão. Festa mesmo, eu repito, lá no Parque Leopoldina. Uma conquista merecida. A gente conhece o trabalho realizado lá pelo Branco, como treinador. Os jogadores numa união só. E fizeram just a conquista desse título. Lá está o goleiro Glaucio também, recebendo a sua medalha. Amanhã poderá, inclusive, estar aqui com a gente no programa. Já que eles jogam só às 15 horas e virão aqui pedir para gravar o programa por volta de 11h30, meio-dia. De modo que amanhã eu espero o pessoal do roxinho aqui, inclusive, o presidente campeão, que é o Márcio Reinaldo. Não é verdade? Bom, daqui a pouco nós vamos voltar com o terceiro e último bloco de hoje. Nós vamos entrevistar aí um campeão de uma das etapas do brasileiro de motocross. Vocês vão conhecê-lo aqui nos nossos estúdios, no terceiro e último bloco do programa de hoje. Segura aí, é pá e bola. Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL